Mix a gente que vem na truque, ouve o salão Só na percussão Aê moleque, tá maneiro Ela balança mas não para Balança mas nunca para, ela balança mas não para Balança mas nunca para, ela balança mas não para No ritmo do Lodum, quem fez essa pra ela foi o MC Buiu Bota o dedinho na boca e faz cara de tarada Vai descendo, rebolando, balança mas nunca para Balança mas nunca para, ela balança mas não para Balança mas nunca para, ela balança mas não para E quando eu mandar mulher, bota a mão no joelhinho Essa é nova do Guiu, é hora da novinha E balança o bumbum, balança, balança, balança o bumbum No ritmo do Lodum, desce, 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 desce Ela balança mas não para Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para No ritmo do Olu Tum Quem fez essa pra ela foi o MC Boyu Bota o dedinho na boca E faz cara de tarada, vai descendo, rebolando, balança, mas nunca para Balança, mas nunca para, ela balança, mas não para Balança, mas nunca para, ela balança, mas não para E quando eu mandar, mulher, bota a mão no joelhinho Essa é nova do buiu, é hora da novinha E balança o bumbum, balança, balança, balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum, num ritmo do Lodum Desce que desce, desce que desce, desce que desce Desce que desce que desce, num ritmo do Lodum Rasta que rasta que rasta o bumbum Rasta que rasta que rasta o bumbum Tambuzinho com o Lodum Então amor e carinho, é o Amy Sima sim Quero você, quero você Cantando esse rap eu posso mostrar pra vocês como é muito bom Alguém domina o seu coração Sabendo dar valor em você, mostrando como é bom viver E junto com seu amor Quero você, quero você Às vezes a paixão é estranha, invade o seu peito só pra machucar E quando ela é bonita, traz felicidade na sua vida Por isso eu repito a você Quero você, quero você Amor também faz arraso, quando você ama e não é amado Você dá valor a alguém E essa pessoa ela não convém De ter o seu grande amor Peço a você Quero você Quero você Quando eu estou com você Nada nesse mundo pra mim tem razão É adente a nossa paixão Por isso eu fiz essa linda canção Com muito amor e carinho Com muito amor e carinho Eu emissima sim Quero você Quero você Amor também faz arraso, quando você ama e não é amado Você dá valor a alguém E essa pessoa ela não convém De ter o seu grande amor Peço a você Quando eu estou com você Quero você Quando eu estou com você Nada nesse mundo pra mim tem razão É a dente a nossa paixão, por isso eu fiz essa linda canção Com muito amor e carinho, é o M de Marcinho Quero você, quero você Puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costas Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costas Gatinhas bonitinhas, demorou puxar o bondão Vagnin e companhia, uma nova sensação Sensação do amor, e também do prazer Porque essa companhia, elas vão sacudir vocês Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costas Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costas O nosso objetivo é te ensinar a dançar Empinar a bundinha, é claro, te requebrar O nosso objetivo é te ensinar a dançar Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costas Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costas Gatinhas bonitinhas, demorou puxar o bondão Vagnin e companhia, uma nova sensação Sensação do amor, e também do prazer Porque essa companhia, elas vão sacudir vocês Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costas Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costas O nosso objetivo é te ensinar a dançar Empinar a bundinha, é claro, te requebrar O nosso objetivo é te ensinar a dançar Empinar a bundinha, é claro, te requebrar Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costas Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costas Vagnin e companhia, como sempre inovando Vagnin e companhia, demorou mais abalando Vagnin e companhia, como sempre inovando Vagnin e companhia, demorou mais abalando Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E deixa o seu corpo, vai descendo até o chão E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E deixa o seu corpo, vai descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você pular Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você pular Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é Aí, fala sério A moda agora é das mãos pra cima, vai descendo até o chão E olha lá, coisa do passado E aí, tem um sono E joga as mãos acima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E joga as mãos acima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, quero ouvir, quero ouvir Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, aí fala sério DJ, solta o solitário para todos os apaixonados Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver sem ti Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor, me dá uma segunda chance Vou ser melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para querer você comigo Sendo você, estou num paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem disposto Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor E goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Eu sou MC Maci e estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica guardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário No meu pensamento eu guardo o seu entrado Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não passa isso com meu coração Ele está sedento de paixão E na porta bateram Eu entrei em um desespero Abrei a porta, não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Meu coração novamente bateu E o nosso amor enfim renasceu Eu vou terminando com satisfação Procure alguém que cure o seu coração Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem discurso Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor E goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Estou arrasado Eu sou MC mas sim estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário No meu pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso no meu coração Ele está sedento de paixão E na porta bateram Eu entrei em um desespero Abre a porta não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Oh, oh 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 É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço No swing da batida, com o morto muito louco É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço No swing da batida, com o morto muito louco É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço No swing da batida, com o morto muito louco É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço No swing da batida, com o morto muito louco Pará, pará, pá, 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 pá Hey people! E, I know I.T. is American, please I take your przedstaw Eh, 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 eh Pucaraba My name is MC Serginho Solta a batida aí, cumpade Tô mandando um beijinho pra Piline e pra Vovó Só não posso esquecer da minha aguinha porta Pocotó, 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 Pocotó Minha eguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha eguinha Pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó, 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 Pocotó Minha eguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha eguinha Pocotó Salta a batida aí, co-pá-de! Puta da barra Salsa a batida aí, co-pá-de! Volta! Tô mandando um beijinho pra filhinho e pra vovó Só não posso esquecer da minha eguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha eguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha eguinha Pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear levam a égua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha eguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha eguinha Pocotó Hey people, yeah I know ice is a maker, please É, 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 é Pocotó, 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 Pocotó Minha eguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha eguinha Pocotó É, 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 é Alô? Ué, foguenta Quem tá falando? Sou eu, bola de fogo E aí, tá de bobeira hoje? Tô Vamos dar um rola na praia, mó solzão, praia da barra Já é Então vou aí te buscar, valeu? Valeu Então, fui! Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu, bola de fogo E o calor tá te matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Calma, calma, foguentinha Calma, calma, foguentinha Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu bola de fogo e o calor tá te matar Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Calma, calma, foguentinha Amorosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Amorosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Se quiser falar de amor, fale com o massinho Vou te lambuzar, te encher de carinho Em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem Minha gata tá doida, vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca Vem, vem dançar, imprime o seu popozão Remexe gostoso e vai descendo até o chão Amorosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Amorosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Tentinha, moreninha, ursa e noirinha Me deixa doidinho quando dança tremidinha O funk do meu rio se espalhou pelo Brasil Até quem não gostava quando viu não resistiu Mulheres saradas, lindas, deslumbrantes Corpo de sereia, olhar bem excitante Se tu não curte o funk, pode gritar de bobeira Bote uma beca esperta e se junte a massa Ponteira Amorosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Amorosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Amorosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Amorosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Ponteira, nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Tchau, tchau! Música Vem Deus, DJ Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara autoridade eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço moração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade um pouco mais de competência Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci é E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Diversão hoje em dia não podemos nem pensar Pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar Ficar lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela tem de saudade O gringo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer água de coco E o pobre na favela que o pobre na favela vive passando sufoco Trocar a presidência uma nova esperança Sofri na tempestade agora eu quero a bonança Povo tem a força, precisa descobrir Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui Quero ouvir Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar O pobre tem seu lugar Diversão hoje em dia Nem pensar Pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar Fica lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela sente saudade O gringo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer a água de coco E o pobre na favela Passando sufoco Trocar a presidência uma nova esperança Sofri na tempestade agora eu quero a bonança O povo tem a força só precisa descobrir Se eles lá não fazem nada faremos tudo daqui Vamos lá, quero ouvir Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar É, eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Tchau, tchau.